Oi gente, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje aqui estamos no Roblox, tu chamei a mãe? Oi pessoal, tudo bem? E pessoal, antes de começar o vídeo, abarixando seu super alegre mafinho e se inscrevendo aqui no canal. Aê galerinha, e hoje a gente se transformou em boneca! Isso! Pessoal, comentem aí qual boneca eu sou e a Nicole, galeria! Aê! Gente, a gente vai colocar na nossa casa de boneca, pessoal! Isso, e tem várias pessoas grandes aqui, né? Gente, a gente é muito pequenininha! Será que eles não reparam que a gente tá andando assim? Gente, se eles pisarem na gente, galera! É verdade! Olha o tamanhinho desse carro, Nhi! Vamos pegar um carro? É o tamanho da gente, vamos pegar! Vamos pegar um carro, galerinha! Eu saí e dirigi ele! Mas você pode dirigir esse carro? Acho que esse carro é de outra pessoa, Nhi! Tchau! Caramba! Ai, ai, vou visitar as pessoas... Eita, o que que é isso? O que? Ai, o que é isso? Um doce? Um doce? Eita, tá andando sozinho meu carro... Gente, isso acho que é um doce, né? Será, pessoal? Acho que isso aqui é um doce? Parece uma bomba, Nicole! Um TNT! Verdade! Parece uma bomba, né? Eu acho que é um TNT, galerinha! Olha só, gente! Tem até aquário... Eita, o que que é isso? Olha isso, gente! Ó, mãe! Você vai ter que se segurar aí! Aham! Calma aí, Nhi! Me segura! Gente, tive uma ideia! Eu vou pegar o meu carro, porque eu também tenho um carro, galerinha! Eu não vou ficar andando de carona, não, Nhi! Eu tô um pouquinho sofrendo aqui pra subir isso aqui, gente! Aham! Nossa! Mas tem como subir, Nhi? Tá subindo, tá subindo! Sobe, Nicole! Vou demorar um pouquinho! Tá chegando! Cadê você? Tá chegando! Gente, por que que tem isso na escada? Ô, Nicole! Cheguei! Cadê você? Cheguei aqui, ó! Tô na pista! Aham! Nossa! Vamos descer! Ai, meu Deus do céu! Quase caí! Ai, meu Deus do céu! Quase caí aqui, gente! Meu Deus! Mãe do céu! Me ajuda! Eu buguei aqui, galera! Meu Deus! Eu caí, gente! Gente! A boneca morreu! Eu caí, meu Deus! Ah, não, Nhi! Cadê você? Olha, eu tô bugada, galerinha! Olha o que aconteceu comigo! Tem uma moto aqui, gente! Uma moto? Ah, a moto é bem mais legal! Eita! Cadê você? Que isso? Ah, eu tô te vendo! Olha pra cima! Meu Deus! Ah, eu consegui voltar ao normal! Eu vou pisar na Nicole! Nunca vai pisar em mim! Que que aconteceu? Que isso? Que que aconteceu? Eu pisei em você? Ai! Ai, gente! Você sentou em mim! Eu sentei em você! Meu Deus! Meu Deus, galera! Que loucura, pessoal! De olho! Morri! Meu Deus! Olha, gente! Aqui tem um lugar pra colocar uma casa! Sim! A Nicole vai colocar uma casa! Gente, eu tô bugada até agora, pessoal! Olha essa casa! Essa casa aqui, certeza que é da Barbie, gente! Será, galera? Deixa eu ver! Pessoal, comentem aí se é a casa da Barbie, galeria! Olha que casa legal! Ó, eu vou procurar essa casa, Nhi! Nossa! Gente, a sua casa! Nossa, a escada é tão alta que eu tenho que subir com as mãos, gente! Gente, olha essa entrada! Nhi, eu tô te esperando aqui na frente! Olha, eu achei uma academia! Tem academia, galera? Nossa, que top! Nhi, estou com fome! Estou aqui na frente da sua casa! Peraí, tô chegando! Tá chegando? Olha o que eu trouxe pra você! Nossa! Oi! Ué, é um carrinho? Eu trouxe compras! Eu fiz compras no mercado! Ué, mas não tem nada, hein? Como não, ó! Tem refri! Ah, entendi! Tem um livro! Olha isso! Que massa, galera! Você comprou um livro? Um livro rosa? É um livro rosa! Do que fala esse livro? Fala os segredos da Ladybug! Peraí, você é meu diário! Não! Pera, seu diário? Eu tenho o diário da Ladybug! Quem? Não! Pronto, guardei, galera! Beleza! Não lê meu diário! Olha a Ladybug! Olha o que tem aqui! Uma piscina! Nossa! Nossa! Essa piscina, ela... Não nada, né, gente? Não tem como nadar! Não tem como nadar nessa piscina! A gente anda na piscina, galera! A gente anda! Pois é! Mãe, acho que eu vou ficar grande agora! Ô, Nhi, mas eu... Ah, você vai ficar grande? Vai ficar grande! Tá, beleza! Uuuh! Nossa! Nossa! Meu Deus, eu vou quebrar essa casa! Não, quebra minha casa de boneca! Gente, a casa tá em cima da geladeira! Não, quebra minha casa de boneca! O que você tá fazendo, Ladybug? Oi! 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 Vem cá, vem! Vou aonde? Aqui, pula! Olha o que eu tenho! Eu tenho dinheiro! Pare com isso! Eu não tô conseguindo ver nada! Ah, agora eu vi! Ó, o dinheiro! Sim, eu tenho dinheiro e eu tenho uma bomba! Vou te... O quê? Eu tenho uma bomba! Uma bomba? Meu Deus! Meu Deus, eu vou jogar bomba em você! Joguei! Que isso! Nossa, a bomba demorou um pouquinho pra cair! Cai aí pra ver! Vai, joguei! Joguei, galera! Tá explodindo? Não! Não tá fazendo nada! Tá fazendo nada! Deixa eu ver! Essa bomba aqui, tem certeza que sou uma bomba? Parece uma bomba, não é não? Vai ver um bolo de aniversário! Eita, meu Deus! Tá ali! Ô, mãe, 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 eu já sei! Vou fazer uma coisa divertida aqui, ó! Pera aí, ó! Fica parada! Tá, tô parada! Calma aí! Aham! Peguei você! Ah, não, não peguei não! Não, não pegou não! Calma! Calma! Ah, acho que não tem como pegar você! Não tem como me pegar! Ladybug! Eita! Meu Deus! Então você vai ficar aí pra sempre? Não, vamos conhecer a nossa casa! A gente não conheceu a casa, galera! Olha, é uma casa de outra pessoa, mãe! Uh, verdade! Tá em cima do piano! É verdade, galera! Tem outras casas aqui também! Cadê aquelas outras casas lá, gente? Aham! Acho que ninguém pegou... Todo mundo pegou essa casa, gente! Eu acho que todo mundo pegou a mesma casa, galerinha! Pois é! Nossa, o que é isso aqui? Machado do... Ah, tá! Que susto! Eu pensei que ia ser o machado do Thor! E você consegue deitar nessa cama? A cama? É! Deixa eu ver... Ah, consigo! Oh! Que folgada! Que massa! Oh, voltei pra minha casa! Oi! Mãe, e se eu ficar grande aqui dentro da casa? Será que tem como? Ah, não! Eu saí pra fora! Ah, não tem como, galera! Olha o que eu encontrei! Um quarto lindo! Deixa eu ver... Olha a minha penteadeira! Ai, que lindo! Eu caí no chão! O quê? Pera! Não, você caiu não! Ah, pra mim eu tô caída no chão! Agora eu sentei! Você tá normal! Pentei o meu cabelo! Mãe, olha aqui, gente! Dá pra ver os cômodos aqui, ó! Dá pra gente vir pra cá, ó! Nossa, é verdade! Mas pera! É só essa parte aqui, a minha casa? Ou tem mais coisas na nossa casa? Tem aqui em cima! Ah, tem aqui em cima, gente! Tô subindo! Aqui é a academia, gente! Uou! Vamos fazer exercícios? Dá pra treinar box aqui! Eu vou fazer exercícios, galeria! Beleza! Não tô conseguindo andar aqui, não! Você quer um hambúrguerzinho? Uma coca? Um hambúrguer? Eu quero! Tô com fome! Hum, que delícia! Tá, agora vamos treinar! Calma, eu nem comi ainda! Vamos treinar! Ai, cansei! Vou comer um hambúrguer! Ajudou em nada! Que hambúrguer gostoso! Que hambúrguer bom, né? Olha, agora eu tô procurando sabe o quê? O banheiro! Cadê o nosso banheiro? Vixe, mãe! A gente não tem banheiro! Não, claro que a gente tem! O que é aqui? A gente não tem banheiro! Aqui tem uma varandinha! Meu Deus! E agora, mãe? Será que a gente não tem banheiro? Eu acho que é aqui, ó! Eu acho que eu passei por um lugar e parecia o banheiro, galerinha! Não, mãe, não tem banheiro! Gente, tem piano, Nita! Tem televisão também, galera! Peraí, tô chegando aí! Tô tocando piano, pessoal! Ai, gente, onde é a mãe? Ah, tá aqui! Oi, mãe! Tá tocando piano? Sou Ladybug! Sou a melhor! Contra os inimigos, eu vou lutar! Arrasou, mãe! Arrasou, mãe! Arrasou! Olha só aqui a musiquinha, gente! Legal, hein? Gostei! Mas eu não sei tocar piano! Gente, chegamos aqui na casa da mãe! Sim, galerinha! Nossa, essa casa é bem legal! Bem luxuosa, né? Olha o tamanho da cozinha! Aquela primeira casa não tinha essa cozinha gigante, galera! Pois é! Ô, 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 folgada! Tá faltando uma piscina! Ô, folgada! Onde você pensa que você vai? Você! Eu não acredito! O quê? Descobri um segredo! Qual segredo? O seu! Hã? Você esqueceu que eu tô lendo o seu diário? Não, pode tirar esse diário aí! Esse diário é de uma super heroína! E ele não pode cair em mãos erradas! Mas vai cair em mãos erradas! O que é isso? Mãos erradas é você? É isso mesmo! Vou voltar aqui a terminar aqui a minha casa, né? Minha casa! Essa é a minha casa! O quê? É sua? É a minha casa! Eu comprei essa casa! Essa cama... Como é que é sua? Não é minha? Não! Mãe, tem banheiro! Aê! Aê! Cadê o banheiro? O que é o banheiro? Vem cá, mas não tem porta! Não tem porta! Não tem privacidade, né? Não tem privacidade, então, mas tem banheiro! Olha, o que é isso? Ah, eu sentei aqui! Oxi! O que é isso? Eu sentei aqui, ó! Vamos subir! Sobe, sobe, sobe! Ah, não tem como tomar banho, gente! Ó, mais um piano, mãe! Tem mais um piano? Mais um piano e mais um lugarzinho aqui! Aham! Ó, qual você gostou mais? Da minha ou da sua? Olha, eu gostei mais dessa casa, porque essa casa tem banheiro, galera! Eu gostei! Ah! Acho que dessa também! Dessa também? Oi! Tá eu aí, mãe! Oi, vamos brincar! Senta! Fica lá, pequenininha! Eu ia brincar com você! Vamos brincar! Vamos brincar! Eita! O que foi? Ah! Oi! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, eu caí! O que aconteceu com você? Você tá muito pequenininha! Eu caí, meu Deus! Não dá nem pra ver meu lanche, galera! Eu caí! Meu Deus! O que? Nhi, se você ficar grandona e você pegar o lanche, ele é muito pequenininho, pessoal! Nossa! Nossa, galerinha! Eu adorei esse brinquedo aqui, gente! Você gostou? Ó, dá pra eu ficar indo em você! Nossa, você quase me pegou! Eu vou te pegar! Vou te pegar, Nicole! Cadê você? Eu vou seguir esse carro ali, ó! Aham! Ó, tem um carro aqui em você, mãe! Pois é! Eu vou pisar nesse carro! Eu tô nesse carro aqui, ó! Ai, você tá pisando em mim! Eu vou pisar em cima de vocês! Mas, pessoal, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar o seu super like, mafinho! E se inscrever aqui no canal! Aê, galerinha! E quem gostou do vídeo, mete o dedinho no like e se inscreva no canal! Isso aí! E foi! Tchau, 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 tchau!